Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre leitura de imagens. Isso mesmo. Veja só uma frase que vamos refletir sobre esse conteúdo. A compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra do outro. A questão da imagem, a imagem que você tem de si mesmo, das pessoas, é constituída com base nas interações que você teve ao longo da sua vida, tendo um feedback, um retorno, se você é engraçado, se você é loiro, se você é moreno, se você é negro. Essa questão que você constituiu, a sua imagem como pessoa física e psicológica, é com base na interação das pessoas, no retorno que eles te deram. E veja só uma outra questão para refletirmos. Existe relação entre imagem e texto escrito? Sim, existe uma relação entre imagem e texto escrito. O texto escrito descreve, representa de forma escrita, os elementos. Já a imagem representa de uma forma visual esses elementos. Enquanto no texto escrito temos palavras, pontuação, coesão e coerência, na imagem temos outros elementos que já veremos. Mas antes, quais são os tipos de imagens? Os principais, pintura, fotografia, meme, gráfico, infográfico, charge, caricatura, mapa, história em quadrinhos e ilustração. Veja só, você deve ter lembrado outra imagem, outro texto que também possui ou é uma imagem, né? Ainda para refletir a máquina fotográfica como uma espécie de máquina de visão que desencadeia novas maneiras de tomarmos consciência do mundo e de nós mesmos. Veja só, essa frase também fala sobre a importância da imagem, seja ela um meme, uma fotografia, pela questão de mostrar quem é o que está sendo retratado. E quais são os elementos que compõem uma imagem? Alguns aqui, cor, textura, tons, forma, linha, espaço, distância, ponto, padrões, equilíbrio, relações. Falando sobre a questão do espaçamento na fotografia, nós temos aqui a questão dos quadros, nós temos um enquadramento em que a pessoa é retratada por inteiro e aqui apenas do joelho para cima. É a questão da distância, nós temos aqui um ponto positivo que é a pessoa e tudo que está ao seu redor é um ponto negativo, que completa, corrobora, baseia essa imagem. Concluímos algo sobre uma fotografia. Sua leitura depende do saber, do conhecimento de mundo, do leitor, sua leitura interpretativa é histórica. Por que sua leitura é histórica? Se voltarmos aqui, você deve ter visto, relembrado algo histórico sobre essas fotografias. Por exemplo, a artista aqui está usando um vestido que as cores têm muito a ver com a questão do pan-africanismo. Isso mesmo, as cores que normalmente estão no reggae, mas não só do reggae, de toda a questão da África. Já aqui nós temos as vestimentas que parecem algo colonial, da era colonial. Ou ainda, o seu adorno na cabeça, que outras pessoas, personalidades famosas, também utilizavam esses acessórios. Ler uma foto pode sugerir um sentido perceptivo, quando calcada na analogia da foto como realidade. Então, se ela mostra algo da realidade, é um sentido perceptivo. Um sentido cognitivo, quando depreendida a partir do conhecimento de mundo, quando você consegue ensinar ou aprender com base na fotografia. Um sentido ideológico, quando se associa a imagem, a razões ou a valores culturais. Então, uma imagem representa algo cultural de um povo. E sobre os planos, nós temos aqui alguns planos de enquadramento de uma fotografia. Por exemplo, o geral pega a área geral e o personagem centralizado. O americano pega do joelho para cima, o médio da cintura para cima, o médio do pescoço para cima e o detalhe. Justamente, pega um detalhe. No caso aqui, nós temos o olho, poderia ser uma mão, um dedo. Bem, chegamos ao fim. Nesse vídeo, nós falamos sobre leitura de imagens. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho